Alô, pessoal! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de Eric Kandel, no que diz respeito à formação de memórias de curto e de longo prazo. Então, Kandel tem uma obra muito grande, eu dizia para vocês que ele... que muito do que nós conhecemos hoje sobre formação de memória, nós devemos a ele e ao seu grupo de trabalho. Claro que há vários outros autores importantes também, mas, de certa forma, Kandel sintetiza de forma magistral o que, dos anos 50 aos anos 2000, se desenvolveu em termos de acúmulo de conhecimentos sobre a formação reducionista, dentro do universo reducionista de observação da memória. Eu também dizia para vocês que reducionismo, nesse caso, nós temos que nos afastar do conceito de reducionismo no sentido depreciativo, que nós utilizamos muitas vezes, para explicar que reducionismo em neurociências diz respeito à observação de elementos de um universo mais complexo, mas que, com o somatório, digamos assim, desses conhecimentos, nós vamos tendo progressivamente uma ideia, a partir do simples, uma ideia do complexo. Ok? Então, naturalmente, que são escolhas que são feitas. Ao estudarmos de forma reducionista, por exemplo, a memória formada entre um neurônio e outro, nós perdemos, naturalmente, a imensa quantidade de informação que é, na verdade, fundamental para o desenvolvimento de uma memória narrativa, que vai depender de processos muito mais complexos, entre os nossos bilhões de neurônios, mas é importante passarmos por essa etapa. Ou seja, de que forma, entre um neurônio e outro, naquilo que eu dizia para vocês, que onde não há inteligência, onde existe apenas um fator de tudo ou nada, de passagem ou de não passagem de uma informação, mas de que forma, dentro de um processo de consolidação de alguma forma de memória, de que forma a memória vai ser estabelecida entre esses dois neurônios. Ok? Isso porque nós sabemos que a memória, ela tem aquele aspecto, que nós falamos, analógico, em que ela vai se distribuir em um certo número de neurônios em cada uma das nossas memórias. Isso num processo naturalmente que dinâmico, porque as memórias não são estáticas. Então, uma plasticidade muito grande, digamos assim, ao longo do tempo, na diacronia do tempo, de modificações dessas sinapses, mas que vão criando um mapa minêmico, um mapa que tem uma topografia relacionada ao espaço neuronal. Ok? Mas que existem algumas facilitações, usando a expressão de Freud, ou alguns fortalecimentos, certas sinapses, nos termos de Kandel, que vão, então, codificar essa memória. Então, o que Kandel fez, que nos é interessante, e de uma forma muito introdutória, para nós discutirmos na nossa reunião do sábado, e eu vou explicar para vocês. Assim como Freud, você se lembra que Freud utilizou o modelo do arco reflexo, não foi? Em 1895, Freud nos dizia que o sistema nervoso, ele tem uma tendência a uma descarga. E quando ele não pode descarregar completamente, e que ele precisa de uma certa carga permanente para o próprio funcionamento do sistema nervoso, ele busca um certo padrão mínimo entre aspas de energia para o funcionamento, aquilo que ele vai denominar de princípio de constância. Ok? Muito bem. Isso, esse modelo freudiano, do arco reflexo, que vai se complexificando, é, vocês vão observar, muito parecido com aquilo que Eric Kandel vai fazer entre os anos 70 e os anos 90, e hoje também as pesquisas ainda se enveredam por esse modelo, que é o modelo, esse modelo, o mesmo modelo freudiano de uma complexificação progressiva do arco reflexo, que também é utilizado, por exemplo, na formação de processamento de informações na informática, na cibernética, né? Então, partindo do mais simples, que seria um arco reflexo simples, nós vamos criando arcos reflexos cada vez mais complexos para dar conta, tentar dar conta da complexidade gigantesca do sistema nervoso, né? Nós estamos longe ainda de fazer toda essa passagem, mas é importante dar os primeiros passos, talvez nós estejamos ainda dando os primeiros passos, e é isso que Kandel faz de maneira magistral, e, por incrível que pareça, né? Ou seja, já para nós já não é tão incrível que nós já falamos sobre isso em diversos momentos, mas para as neurociências modernas, muito do que Kandel vai fazer se aproxima bastante do modelo freudiano do projeto de 1895, ok? Então, o que Kandel vai nos dizer? Ele vai buscar um entendimento de como é que nós formamos memória de curto prazo e de longo prazo. E aí, dentro desse modelo reducionista, ele vai nos falar daquela passagem entre um neurônio e outro, né? Ou seja, de que forma essa passagem ela é fortalecida, de que forma essa passagem ela é fortalecida a curto prazo, e de que forma ela pode ser consolidada para um longo prazo, aquilo que vai se transformar em memória de longo prazo, né? Nós podemos entender também as consequências disso para a aprendizagem, já que a aprendizagem é memória, né? É uma memória que pode ser evocada e que entra em interação com outras memórias para criar novas informações, ok? Então, para, de forma experimental, fazer aquilo que Freud propunha, né? Kandel, ele utiliza o modelo de uma... ele utiliza em laboratório um, vamos chamar assim, um modelo biológico vivo de fácil manipulação que é um molusco marinho que é a plísia que tem neurônios muito grandes e que tem um arco reflexo muito conhecido nas neurociências, né? Que é quando você dá um choque na cauda ela recolhe o sifão, né? E isso é um arco reflexo simples, de certa maneira. Aparentemente um arco reflexo simples que envolve poucos neurônios, ok? Muito parecido com o que o Freud já no início do projeto nos mostrava sobre o modelo do arco reflexo que era estudado por outros também na sua época. Isso não era nenhuma novidade. Mas o que que... O que Kandel queria saber já armado dos conhecimentos das neurociências do final do século XX, né? Como é que aquele arco reflexo que em princípio não teria nenhum tipo de memória é um ato em que aquele a energia vamos chamar assim envolvida no processo ela é toda gasta dentro do próprio processo motor, né? Então é um processo adaptativo codificado evolutivamente mas de que forma aquilo se transforma em memória, né? Então, por exemplo nós temos aqueles processos de sensibilização e de habituação se você pega a aplísia e você dá choques ou faz estímulos nocivos repetidamente né? Se esses estímulos forem muito intensos você faz uma sensibilização então ela reage muito rapidamente aos próximos eventos, né? mas se aí o estímulo não for muito nocivo ele for repetido ele vai criando uma habituação e ele vai reagir de maneira menos intensa então são formas de memória, né? Ou seja o sistema aquele sistema de neurônios ele está preparado para ou reagir abruptamente rapidamente quando a experiência anterior foi muito intensa ou já não reagir se a experiência anterior foi intensa ou pouco intensa no início que houve uma resposta mas ela foi repetida várias vezes e aquilo foi codificado como não nocivo ok? Então de que forma isso ocorre? Aí nós vamos entender que um arco reflexo simples ele tem um neurônio sensitivo por exemplo a cauda da aplísia tem um neurônio sensitivo em que você fez um estímulo nocivo em que esse estímulo chegou a um ponto central do seu sistema nervoso e fez uma conexão com um outro neurônio que é o neurônio motor que vai produzir então a retração do sifão ok? Muito bem isso seria o aspecto mais simples relacionado apenas a dois neurônios se nós pensarmos no modelo freudiano desses dois neurônios nós vamos imaginar que aquele neurônio que trouxe a carga muito rapidamente está dentro daquele modelo dos neurônios phi que são muito eficientes na passagem porque eles tem um estímulo muito forte que ultrapassa completamente as barreiras as barreiras de contato aquilo que Freud chamava de barreiras de contato e que os neurônios que vão produzir a descarga eles podem ainda estar dentro do mesmo sistema ou seja do mesmo sistema phi porque é uma passagem apenas mas Freud falava também de um outro tipo de neurônio que eram os neurônios psi e um terceiro tipo que eram os neurônios ômega então os três tipos de Freud só relembrando a vocês os phi os psi e os neurônios ômega muito bem quando Candel vai buscar descobrir de que forma um neurônio aferente estimula o neurônio eferente para que essa descarga seja feita ele descobre que aquilo que vai fazer a passagem o neurotransmissor que vai fazer essa passagem para essa rápida resposta é o glutamato o glutamato é um neurotransmissor que ele é sempre excitatório para o sistema nervoso então você tem um neurônio aferente que vem para o sistema que é o sensitivo que ele libera glutamato esse glutamato então vai produzir alterações iônicas no neurônio posterior que por sua vez vai se despolarizar e produzir o efeito motor ok quando nós temos uma única essa foi uma descoberta interessante de Candel quando nós temos uma única um único estímulo esse é um processo codificado pela natureza é automático quando nós temos estímulos repetitivos aqueles que nós vamos ter que interpretar ou a plísia vamos chamar assim aquele primitivo sistema nervoso da plísia com poucos neurônios vai ter que interpretar se aquilo é nocivo ou não algum grau de aprendizagem é necessário e não há aprendizagem no tudo ou nada de um neurônio que vem e uma descarga que vai de um neurônio sensitivo que descarga no neurônio motor para produzir o efeito motor isso é cego é codificado pela natureza mas é preciso que haja uma modulação desse fenômeno essa modulação vai exigir a ação de alguma outra coisa e que outra coisa é essa? vocês se lembram que Freud nos falava da necessidade de um terceiro tipo de neurônios que eram os neurônios ômega que ele não sabia muito bem como nos explicar isso de que forma eles modulavam essa informação que eram os neurônios que trabalhavam com o período muito bem observe que é interessante Kandel e o seu grupo e as pesquisas na verdade isso não é somente de Kandel no final do século XX descobrem que aqueles pequenos neurônios que nós denominamos de interneurônios que são neurônios que fazem uma conexão modulatória entre um grande neurônio e outro grande neurônio estariam presentes nesse tipo de conexão para modular essa conexão para fazer uma modulação e demonstrar se aquilo era nocivo ou não era nocivo isso nós deveríamos então fazer com que aquela informação aquela passagem aquela sinapse se fortalecesse ou não se houvesse uma facilitação nos termos de Freud ou um fortalecimento nos termos de Kandel daquela sinapse ou não e quem vai sinalizar esse processo são esses interneurônios que vão utilizar um outro tipo de neurotransmissor que não é o glutamato mas que é a serotonina a serotonina tem várias funções do cérebro algumas funções polêmicas ela é utilizada já disse para vocês isso que existe uma série de tolices relacionadas a serotonina e que foram incorporadas pela indústria farmacêutica para dar explicações muito fáceis aos médicos sobre o funcionamento de medicações como por exemplo os antidepressivos que as coisas são muito mais complexas do que parece nesses panfletos de laboratório e da chamada educação continuada para os médicos mas que são neurotransmissores que é um tipo de neurotransmissor que tem diversas funções do cérebro e uma dessas funções é essa modulação que é mediada pelos interneurônios então você tem você se lembra que eu falei para vocês de um neurônio que se faz uma conexão com o outro neurônio então um neurônio sensitivo com um neurônio motor que é uma rede básica do que seria um arco reflexo e entre esses dois neurônios você teria um terceiro neurônio que faria essa modulação Kandel fala algo interessante ele diz o seguinte que ele faz uma comparação com a filosofia e ele diz que o processo primário olha que interessante a expressão processo primário nos remetendo também a algo relacionado à psicanálise mas que o processo primário de conexão entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor é kantiano porque ele seria um imperativo categórico ele faz ou não faz enquanto que a modulação feita por esse terceiro neurônio o interneurônio seria o processo Lockeano o processo de aprendizagem baseado em Locke na filosofia de Locke em que nós começamos então a perceber que o sistema nervoso ele desenvolve ele tem aquilo que é codificado pela natureza mas que no sistema nervoso sobretudo dos animais superiores e sobretudo nos homens nos seres humanos melhor dizendo ele começa a produzir neurônios ele começa a evolução começa a a produzir neurônios que são moduladores e que vão dar nuances nesse processo de tudo ou nada ok? então a produção por exemplo de serotonina nesses neurônios faz com que aquele neurônio que teria apenas uma descarga de milissegundos ele continue fazendo descargas que vão de milissegundos a minutos então isso iria codificar a memória de curto prazo aquela memória em que nós nos lembramos de coisas durante alguns alguns minutos a horas isso que nós consideramos memória de curto prazo então haveria um estímulo para que a célula essa passagem desses estímulos pelo glutamato mediados pela serotonina fariam com que algumas alterações dentro dessas células algumas alterações mediadas por enzimas que a gente denomina de segundos mensageiros que fariam com que essa sinapse se tornasse mais performante durante um certo período fazendo um fortalecimento dessa conexão fazendo o que Freud chamaria de uma facilitação dessa conexão então vocês estão vendo que aquilo que é da ciência moderna da neurociência moderna corrobora um modelo totalmente totalmente teórico daquele laboratório mental de Freud em 1895 isso é muito pouco explorado ainda hoje é muito pouco explorado do ponto de vista histórico essa relação de Freud com a neurociência moderna nesses modelos que se aproximam bastante mas Candel vai nos mostrar também uma outra coisa que nos interessa Candel vai nos mostrar que se esses estímulos eles são repetitivos eles vão se transformar em memória de longo prazo aí uma consolidação de mais longo prazo então na consolidação de curto prazo a síntese proteica e o núcleo celular não são envolvidos nós teríamos simplesmente um fortalecimento um estímulo daquelas conexões a partir de repetições de estímulos pré-sinápticos que chegam no neurônio pós-sináptico e que vai então exercer as suas funções no caso da plísia as suas funções motoras de retração do seu sifão mas quando essa repetição se torna mais intensa ou seja quando a frequência vai aumentar alguns estímulos alguns desses estímulos eles começam a gerar segundos mensageiros umas proteínas que tem uma função que vão enviar mensagens para o núcleo celular onde fica o DNA e esse DNA então vai codificar RNAs mensageiros que vão fazer então a produção de proteínas para que essas conexões se fortaleçam tanto no sentido estrutural da relação entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico então aquela sinapse vai se tornar mais substancial mais forte como outras sinapses relacionadas àquele mesmo evento vão se formando então vai haver uma produção estrutural de novas sinapses e fortalecimento daquela sinapse fazendo com que a memória que era de curto prazo se transforme numa memória de longo prazo e o interessante é que Candel se faz a mesma pergunta que Freud fez no projeto você se lembra que Freud se perguntava se um forte estímulo teria a mesma função de vários pequenos estímulos pela frequência desses estímulos Candel se faz a mesma pergunta e ele descobre que uma frequência de 5 hertz ou seja 5 impulsos por segundo ele descobre que essa sequência seria a função seria mais performante seria mais performante para que a memória primeiro de curto prazo se estabelecesse e que as sequências ou seja que várias sequências desses estímulos de 5 hertz iriam então quando estendidas no tempo iriam estimular o núcleo dessas células a produzir proteínas para um fortalecimento aí sim um fortalecimento estrutural dessas conexões mas nós estamos falando aí apenas de conexão neuronal de fortalecimento de conexão neuronal isso não é memória não isso é memória apenas nós estamos falando da memória no sentido reducionista no sentido do código nós não sabemos é verdade nós não sabemos ainda de que forma a memória narrativa a memória complexa ela é formada talvez nós não saibamos ainda justamente por aquilo que nós estamos discutindo no nosso curso que é entender qual é a passagem em que momento existe a passagem do código de cada disparo neuronal com vários disparos neuronais com disparos neuronais dentro de uma complexidade de células que fazem cada uma delas 10 mil conexões mas que isso se repete em até 100 bilhões de vezes e chegamos na casa do coaquilhão e que então essas repetições é que farão emergir aquilo que seria a linguagem e que só aí então a partir da linguagem nós conseguimos a formação de memória narrativa dito isso dito isso não sejamos ingênuos dito isso em um momento de uma descrição muito sucinta muito sintética que nós temos 30 minutos apenas para fazer esse resumo e eu sei que é muita informação para um período tão curto por isso mesmo que nós precisamos da nossa reunião do sábado para esmiuçar o modelo nós temos que ter o cuidado de não com um certo preconceito ao reducionismo não de imediato dizendo assim não isso nunca vai explicar a formação de memórias complexas de memórias de memórias narrativas mas o importante é nós entendermos que apesar de estarmos longe do desenvolvimento completo do modelo para que possamos então de fato desenvolver as memórias narrativas nós não podemos prescindir desses conhecimentos esses conhecimentos eles já são um salto incrivelmente grande se nós compararmos com o que nós conhecíamos até os anos 70 quando a maior parte dessas informações começaram a serem entendidas a serem esmiuçadas para que a partir dos anos 90 Candel desenvolva esse modelo de uma maneira mais consistente então nós estamos ainda de fato talvez na pré-história da história do desenvolvimento completo do entendimento das formações complexas de memórias narrativas que são aquilo que caracterizam o humano mas essas informações já são muito surpreendentes e nós não devemos menosprezar esse tipo de conhecimento para aquilo que nós vamos desenvolver mais tarde e que no nosso curso nós vamos claro de forma absolutamente hipotética como muitos fizeram como Freud fez em 1895 e que foi de certa forma durante muito tempo ridicularizado pelas próprias neurociências e pela psicanálise e que agora nós descobrimos que muito do que ele desenvolveu é de atualidade outra questão interessante no caso de Eric Candel é que ao desenvolver esse modelo de memória ele também desenvolve o modelo de plasticidade cerebral nos mostrando que na verdade as conexões entre os neurônios elas são plásticas nós temos a cada informação que nós temos cada nova informação que é consolidada como forma de memória cada nova aprendizagem significa que os nossos cérebros estão continuamente se transformando numa plasticidade muito surpreendente para quem até os anos 70 imaginava que uma vez formado o sistema nervoso aquelas conexões elas seriam conexões cristalizadas e que nós não teríamos mais possibilidades nem de geração de novos neurônios nem de geração de novos contatos entre esses neurônios hoje nós sabemos graças a trabalhos como o de Candel não apenas pelo de Candel mas a trabalhos como o de Candel que o cérebro é plástico e por isso mesmo dentro daquele do 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 modelo que eu mandei para vocês do capítulo do livro e bem como também dos filmes que eu recomendei que vocês assistissem os documentários sobre Eric Candel vocês percebem que esse modelo de 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 plasticidade vai ter consequências também para nós entendermos de que forma por exemplo as psicoterapias as diversas formas de psicoterapia tem implicações e tem incidência sobre as conexões do cérebro então não é somente que o cérebro e que os neurônios tem consequências para a formação da nossa subjetividade e da nossa entrada no mundo da cultura no mundo da linguagem mas também que o mundo da cultura o mundo da aprendizagem e o mundo das psicoterapias tem consequências para a plasticidade do nosso cérebro e para a formação da nossa daqueles modelos tanto analógicos quanto digitais de funcionamento da interação e da interação dos nossos neurônios então o nosso cérebro ele é plástico ele é mutável todo o tempo e o que eu tinha havia prometido a vocês que eu não iria me estender nos aspectos biológicos mas apenas para nós entendermos daqui a pouco com as aulas posteriores de que forma esse modelo é importante para o salto do código para a linguagem eu tive que falar um pouco sobre esses aspectos que talvez para a maior parte de vocês que não são da área biológica seja um tanto árido e eu confesso que é um desafio sintetizar isso em pouco tempo de forma não cansativa mas assim seria a abertura de uma janela para aqueles que se interessarem começarem a estudar de forma mais sistemática e para haver um conhecimento mais intenso desse aspecto biológico que eu adoro como adoro aquele outro aspecto que não é ou melhor dizendo que é o objetivo do nosso curso já que apesar de eu gostar muito da biologia do cérebro não é disso que nós vamos falar ao longo do restante do nosso curso ok então fica aqui essa pequena introdução e nós vamos discutir então no sábado com maior detalhe de que forma esse modelo de Eric Kandel se aproxima do modelo do projeto de Freud e de que forma nós vamos resgatar mais tarde o projeto de Freud como uma interlocução importante para as neurociências modernas sobretudo no que diz respeito a formação de memória e linguagem ok então até sábado e estude um pouquinho sobre isso porque de fato sintetizar em 30 minutos não é fácil um abraço